O Flávio pergunta, pergunte como está o trabalho de redução de custos da empresa? Chegaremos no 1 bilhão de redução de custos nesse ano de 2021? O BIA era aquela meta do Rodrigo lá de trás, até o fim do ano a nossa estimativa é que a gente chegue sim, não é um BIA no ano, é um BIA run rate que a gente chama, então não é que o custo de 2021 vai ser um BIA menor do que o de 2020, significa que as ações tomadas até dezembro do ano seguinte, olhando 12 meses para frente, valerão um BIA de redução. Então a gente continua mantendo a estimativa sim que a gente consiga chegar nessa redução. Então, 2021 vai ser um ano difícil de enxergar isso tudo, porque vai ser um ano em que você vende a torre no metade do caminho, daqui a pouco você vende o data center, a móvel é nossa, mas a gente está desconsolidando, vamos ver como é que a gente consegue gerencialmente mostrar os números para o mercado de forma que o mercado consiga entender o que está acontecendo nesse ano de tanta transição para a gente.